Oi, Catitos! Gente, é o seguinte, a gente fez o primeiro vídeo procurando fada e no final do vídeo a gente foi surpreendido por uma bruxa. E vocês pediram muito, faz parte 2, faz parte 2, então a gente... O que é isso? Então a gente resolveu ir atrás da bruxa e ver se consegue... Que passarinho que chama bruxa? E a gente vai... Será que já é a bruxa dando sinal? Mas espera, a gente resolveu ir atrás dela e ver, porque ela estava morando lá no negócio da ruína da escola, onde tinha as antigas fadas. Então a gente vai ver se a gente vai lá ver, porque no final do vídeo, procurando fadas, ela veio atrás da gente. A gente vai tentar filmar ela pra vocês, mas eu estou com muito medo. Então se você é novo por aqui, vai logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações, pra se tornar um catito oficial. Segue a gente aqui no Instagram, arroba JPVNâncio. E é o seguinte, deixa o quê? Like, comenta e compartilha o vídeo. E se bora pro vídeo, procurando a bruxa. Tamina agora atrás da bruxa. Pelo amor de Deus, Lorna, faz silêncio mais, Vitor. E vamos ver se a gente consegue filmar ela. Eu estou morrendo de medo. E ela já deu um sinal no final do vídeo? Tinha tipo uns assovios. Oi. Oi, que lindo. Laranja, laranja. Laranja aonde? Olha. Uma borboleta. Porque as fadas estão por aqui, gente. Mas é o seguinte, a bruxa também está. Eu acho que a bruxa, eu não sei. Elas não querem... Olha, as fadas ali, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Elas não querem que a gente apareça. Eu acho que a bruxa não quer que a gente apareça. A gente está com muito medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A bruxa, a bruxa. Calma, faz silêncio, faz silêncio. Gente, a gente escutou a voz da bruxa. A gente saiu correndo. Eu não consegui filmar. Uma risadinha. Uma risada da... Escuta. Bem croque. Gente, eu vi uma borboleta pequena. Mas, olha, gente. Ai, meu Deus. Corre, corre pra ali. Corre, corre. Pera, pera. Calma. Está cheio de espinho. Eu estou com muito medo. Olha. Gente, eu vi uma borboleta pequena. Calma, silêncio, silêncio. Eu estou com muito medo. Na última... Na última vez, ela estava olhando debaixo daquela coisa. Então, pode ser que a voz esteja vindo de lá. Das ruínas da escola. Ai, meu Deus. Corre. Pera. Como é que eu vou passar no mato? Ai, meu Deus. A bruxa. Corre, Lohane. Corre. Vem, Vito. Corre. Cadê, Vito? Cuidado, Vito. Vamos lá para a ruína da escola, que eu estou com medo dela. Oi. Ai, que veio aquele piscinho. Mas eu estou com medo da... A bruxa. A bruxa. Gente, a gente está escutando a zoada direto, mas eu estou com muito medo. Os meninos estão aqui morrendo de medo também. Oi, gente. Eu estou morrendo de medo. Eu não sei onde essa bruxa está. Eu estou com muito medo, gente. A gente vai conseguir dar uma volta aqui para ver se consegue encontrar ela. Mas eu estou com muito medo. Oi, gente. Oi. Eu vi uma em casa da bruxa. Aonde, Vito? Você estava andando sozinho. Oi, que isso, Vito? Nós se perdeu. Nós não achamos. Aonde? Oi, que isso? O quê? Esses maiores aqui. Meu Deus, eu estou com medo da bruxa, gente. Será que a gente vai conseguir encontrar ela? Ai, meu Deus. Corre, Vito. Por ali. Por ali. Por ali. Corre. Corre. Calma. Calma. Cuida para não cair. Ai, meu Deus. Corre, Vito. Ela mandou embora. Ela mandou embora. Estou com medo, Vito. Se ela vier atrás da gente. Corre, Lohane. Corre, Vito. Ai, meu Deus. Vito. Vito. Acorda, Vito. Vito. Meu Deus. E agora, gente? Vito. Vamos levar ele para casa. Levar ele para o médico. Gente, ela jogou um feitiço em Vito. Gente, eu vou levar ele, gente. Ele jogou um feitiço em Vito. Vito não está conseguindo acordar. Vito. Acorda, Vito. Vamos, Lohane. Gente, eu estou com muito medo. Vito não está acordando. Deixa eu apagar o chinelo dele. Vito. Ô, Vito. Ela jogou um feitiço em Vito, gente. Comenta aí embaixo, gente. Como é que a gente faz para poder acordar a Vito? Porque eu não sei como acordar ele. Vito. Vito. Para casa, Lohane. Vem, Lohane. Eu estou com muito medo, gente. Eu estou com medo dela vir atrás da gente de novo. Tchau, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo para ter a parte 3.